Meus amigos queridos do Conexão Com o Mundo, voltamos a falar aqui do aeroporto, hoje estamos no aeroporto Santos Dumont e o Conexão Com o Mundo vai abrir uma exceção hoje, vai colocar no ar nada mais, nada menos que Roberto Jefferson. Foi com ele que tudo começou, prazer em reencontrar com você aqui no aeroporto. Roberto Jefferson, você podia imaginar que depois que você fez aquela denúncia, o Brasil ia ficar do jeito que ficou? Você podia imaginar? Não, não tinha nenhuma noção. Se eu disser a você que imaginava, estaria faltando a verdade. Eu mostrei a ponta de um iceberg, que eu não achei que fosse a ponta, eu achei que fosse um iceberg, olha só. E depois as coisas foram ficando assim mais claras, foram se abrindo, foram descortinadas. Eu dei o pontapé inicial e a justiça, deixa eu falar o que eu acho, o Mensalão foi um processo começado numa denúncia política, de enfrentamento político. Já essa operação Lava Jato, que você diz do tamanho que está, é uma ação judicial. Uma investigação da Polícia Federal, uma investigação do Ministério Público Federal e do juiz Sérgio Loura. Então são coisas distintas e acho muito sólida essa investigação, muito sólida. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você tivesse que fazer o que você fez, você faria tudo de novo? É claro que sim, é claro que sim. Não tenho arrependimento nenhum do que fiz. Mesmo você tendo dividido a opinião, eu tenho certeza que daqui a pouco vai começar a pintar comentários aqui do nosso programa. Muita gente te aplaudindo, agora muita gente te criticando. Mas a vida é boa e é assim, tem que ter o outro lado. E é pretensão de um homem achar que ele é unânime, nenhum homem é unânime. Se as lições de humildade a gente aprende na vida, o Filho de Deus, Jesus, Jesus não era unanimidade. Tanto que ele foi condenado pelo povo. Pilates, o malandro, lavou a mão, disse, no sangue desse justo eu lavo as minhas mãos. Mas quem escolheu o Barrabás para a vida, para permitir vida, foi o povo votando. Se Jesus não era unanimidade, me dirá eu. Eu não tenho nenhuma preocupação. Quem é contra é contra, quem é a favor é a favor. É partido. Então a vida pública se faz assim, de gente contra e gente a favor. Você nunca pensou em ser candidato a presidente da república? Eu já ouvi falar várias vezes dessa possibilidade. E é claro, quando alguém divulga isso, tem muita gente que é a favor e tem muita gente que é contra. O que é que de fato você tem na sua cabeça? Ninguém é candidato a presidente da república de si mesmo. Eu tenho visto aqui o Bolsonaro, que é um grande nome, sem partido. Ninguém abre espaço para ele disputar a eleição. Para você ser candidato tem que ser um grupo atrás de você que queira a sua candidatura e diga, vamos lá. Vamos empunhar essa bandeira, vamos empalmar essa luta. Eu ainda não recebi de nenhum grupo esse convite para disputar uma eleição presidencial. Como a gente não pode ficar muito tempo, porque na internet, nas redes sociais, nas mídias sociais, as pessoas não têm muita paciência. Eu peço a você que se despeça de quem está assistindo a gente. Agora, de preferência, dando um furo para o seu amigo aqui. Alguma coisa que a grande imprensa não tenha divulgado ainda. Gelson, vou contar uma coisa para vocês que eu estou chegando de Belo Horizonte. A voz corrente em Belo Horizonte, não sei se eu vou dar um furo a você, é que o procurador-geral da república, o doutor Janot, é candidato ao governo do estado ano que vem no estado de Minas Gerais. Ele é mineiro e vai disputar a eleição para governador. O procurador-geral da república, o doutor Janot. É isso aí, que furo de reportagem, hein? Vocês fazem aí as interpretações de vocês. Roberto Jefferson, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. E até qualquer hora, direto do aeroporto com o nosso Conexão com o Mundo. Tchau! Obrigado. Tchau! 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 Tchau!